E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico, uhuuu! E galera, a gente vai fazer uma coisa muito épica hoje né, já que é Minecraft Épico, tem coisa épica né família? Bom, estou aqui na casa de um maninho que você já conhece aí, que participa da série, eu não vou falar muito o nome dele, Porque você já sabe né, ele é o único que tem a casa, deixa eu mostrar, de Spinner gigante, olha isso cara O nosso amiguinho, que é o Sr. Spock né, falei pronto, contei qual que é o nosso amigo que tem a casa gigante de Spinner, que é o Manu Spock cara Então eu cheguei hoje na casa dele aqui por baixo, na nossa passagem secreta, que eu já vou mostrar pra vocês aí E eu preciso pegar um item que ele tem aqui, eu acho que ele tem, então vamos tentar abrir os baús dele Pra já tentar pegar esse item que a gente vai usar hoje, na nossa aventura do Minecraft Épico Ai meu Deus do céu, vamos lá, eu preciso ver, não tá, não tá nenhum desse Tá, eu preciso mais ou menos, não, não, não é essa, muda, tá, beleza Ahn, tá, achei galera, pronto Eu precisava desses blocos aqui, de quartzo colorido rosa Então já pegamos aqui, a gente já conseguiu o que eu queria, deixa eu voltar lá pra casa Né, a gente pode usar a nossa passagem secreta para chegar, então vamos lá ó Já vou chegar aqui ó, abrir aqui a nossa passagem secreta Que da hora cara, essa passagem secreta ficou muito legal E ajuda pra caramba quando a gente precisar pegar alguns itens, ou ver o Spock e entre outras coisas Então já tô chegando aqui no quarto dele, olha que da hora Já estamos aqui, caso você não tenha visto o último vídeo, a gente fez a casa do querido Authentic E ficou muito legal, eu tirei a teia galera, tá aqui na minha mão Por causa que a teia tava sumonando um monte de aranha Então mais pra frente, quando o TT entrar, ou sei lá, quando ele participar de algum episódio Eu boto a teia pra ele ver E perguntando isso galera, vocês querem que o TT participa da série? Vocês querem? Então se vocês quiserem que o TT participa da série Já deixa aquele tapão no gostei, porque se tiver muito, muito, muito gostei Eu tento mostrar isso pra ele, e vai que ele quer, né, vai que ele fica com vontade de querer entrar e jogar com a gente Então, metralha o gostei em braço, só pra gente tentar chamar o TT pra ele participar da série, hein O TT, ele é difícil cara, eu moro com ele, mas o TT ele só dorme e come cara, que isso Ai meu Deus, tudo bem, mas se tiver bastante comentário e tiver muito gostei, eu tento trazer o TT pra cá Beleza família? E hoje eu tenho uma coisa muito legal pra fazer Bom, a gente já tem o quarto do Authentic, já temos o quarto do Jazz, já temos o quarto do Spockinho E tá faltando mais um quarto ali, né, cê sabe né Tá faltando, a família Craft ainda não está reunida, ainda falta mais um quarto que a gente vai fazer hoje esse quarto Ai meu Deus do céu, tomara que não, tomara né, que não dá muito trabalho isso daqui, né Porque esse daqui já deu um pouco de trabalho, imagina esse quarto do lado E esse quarto do lado vai ser diferente de todos os quartos, cê já vão saber porquê, porque é uma pessoa muito diferente Então vamos lá, eu vou tentar já começar a quebrar aqui pra gente já, nossa, peguei a Portal Gun sem querer Beleza, vou quebrar aqui pra vocês, pra gente conseguir abrir um espacinho pra poder fazer o quarto E uma outra coisa que eu quero falar é que hoje ainda vai ter o Moral dos Inscritos, hein família Então pra quem quiser aparecer no Moral dos Inscritos, já sabe né, tem que ser inscrito no canal E tem que, né, tem que ser da Família Craft, essa é a verdade, né, pra você ser da Família Craft tem que ser inscrito Então se inscreve aí, não perde tempo Tá, eu vou continuar quebrando aqui, pra gente já conseguir fazer Nossa, é, é, agora que eu descobri que a gente tem aqui uma ravina Ai meu Deus do céu, o que acontece quando tem uma ravina desse tamanho, cara Que que é isso, a gente vai ter que fazer, nossa, ainda bem que eu tenho um bloco aqui de mar E marble, de mar, 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 é, tá certo, calma aí, tá certo, calma aí Marble, então a gente tem que quebrar aqui tudo Eu vou colocar nosso bloco aqui, completando E a gente vai ter que abrir mais ou menos do tamanho desse quarto, cara Eu vou tentar copiar mais ou menos, até mais ou menos aqui, ó Deixa eu quebrar aqui, ó, e pegar o bloco Pronto, mais ou menos aqui, mas eu tenho que pegar esse bloco aqui Mas é mais ou menos aqui Tá, vamos ver como é que a gente pode fazer A parede, eu vou querer fazer a parede de um, né, então deixa eu quebrar aqui Tá, agora a gente pode tentar Eu preciso fazer esse bloco, cara Esse bloco no chão, na verdade Pera aí, eu vou ver se tem mais esse bloco aqui E aí, coisa, eu já boto ele no chão e a gente já vai construindo E como eu falei, ainda a gente vai continuar a nossa saga da Big Berta Ainda não comecei, por causa que eu quero terminar os quartos Quero deixar a nossa casa bonitinha Pra depois começar a saga da Big Berta, hein, galera Que vai ser muito épica, cara Eu nunca tive uma Big Berta Vai ser a primeira vez de toda Toda, toda no canal Então, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma Big Berta Eu espero, né, pelo menos que a gente consiga Se tiver o apoio de vocês, a gente consegue Tá, a gente precisa... Não, né, é como eu estou, né Na verdade, é esse Marble aqui, certo? Tá, eu vou ter que pegar... Talvez mais Marble, hein, Cauê Vou ter que pegar mais Marble Com certeza sim, porque não vai ser suficiente Deixa eu ver se eu tenho mais aqui Não, eu tenho mais Marble aqui Ó, eu tenho 64 aqui, cara Que isso? Tenho Marble pra caramba Caraca, nem eu sabia que tinha tanto Marble Não, eu devo ter mais aqui, cara Ó, eu sempre pego Marble Pronto Beleza Ah, tem mais um aqui Escondido Ah, temos aqui aquele lá que eu quero Ah, tá bom Acho que eu já peguei todos Todos Aqui tem mais Cara, tem um monte escondido Beleza Vamos lá Eu vou fazer... Vou começar pelo chão Que é melhor, né A gente vai começar pelo chão E depois eu vou colocando as paredes Então, vamos lá O chão é esse chão aqui Então, a gente pode pegar um pouco de Marble também Pegar o Teasel Porque a gente faz esse chão com esse Teasel aqui, ó Então, eu vou pegar o Teasel Vou pegar a 41 aqui E fazer... Ixi, eu só não sei qual que é Tá, esse daqui, ó É o... É esse daqui, né É esse daqui? É esse daqui? Pronto, é esse daqui mesmo Vamos lá Vou completar aqui Vamos lá Na verdade... Tá certo isso aqui, Cauê? Ei, Cauê Não, tá certo, tá certo, tá certo Deixa eu... Depois eu boto aqui Então, vamos lá Vou tampar todo o chão E é nóis Vou até aqui, ó Mais ou menos Vou até o outro quarto Beleza Aí Só... Nossa Ai, Cauê Ah, esqueci que eu podia voar Nossa, eu sempre esqueço Que eu posso voar, cara Sempre Deixa eu quebrar esse bloco aqui Que a gente não vai usar E aí Pode ficar de bobs pra gente Ai, caraca Botei bloco errado Ai, Cauê Tá Aí, vai ficar legal Tá, já fizemos mais ou menos o tamanho, né E agora é só subir a parede Eu vou fazer A parede no tamanho Que ele mandou ali Aqui, pronto Aí Ah, vai ficar da hora Vai ficar da hora Vocês vão ver que vai ficar muito bacana Nossa, eu tô errando tudo, cara Tá chovendo aí Pra piorar a nossa situação Está chovendo Enquanto a gente tá fazendo a nossa construção aqui Então, vamos lá Vou subir até mais ou menos certinho o outro Só pra ficar certinho E bonitinho Ai, tomara que não nasce mob aqui do lado E venha no nosso quarto, hein Ai, meu Deus do céu E eu não falei de quem que é o quarto ainda Eu vou contar daqui a pouco Galera, faz o seguinte Pausem o vídeo agora E comentem qual quarto que vocês acham que é De quem que é o quarto, hein Podem botar nos comentários que eu quero ler Quem que vocês acham que é, né Vai que vocês acertam Vai que vocês erram Eu quero ver Tá Vamos lá, tô fechando aqui Ai, meu Deus Ah, beleza Deixa eu quebrar aqui Aí Caraca, tem mais Nossa Ai, meu Deus do céu Não podia quebrar aqui Tá, mas tudo bem Vou tampar aqui, ó Já vamos conseguir fazer o quartinho, cara Nossa Véi, hoje o Cauê tá desligadaço Eu tô colocando um monte de bloco que não precisa Ei, Cauê Ai, meu Deus Pronto Aê, conseguimos Falta só mais Mais três, dois E foi, galera Pronto Deixa eu descer aqui Já conseguimos fazer a nossa área do quarto Que é Aparentemente Do mesmo tamanho que a outra É isso mesmo Tá do mesmo tamanho Certinha E Como eu falei pra vocês O fundo aqui, ó Na verdade, o Cauê errou É pra colocar o fundo É, aqui mesmo É pra colocar o fundo de outra cor, Cauê Ei, Cauê Peraí É o fundo que eu peguei lá na casa do Spock No começo do vídeo A gente pegou Que a gente vai usar aqui, ó Cês vão ver Então vamos lá A gente vai colocar todo o bloco que eu peguei lá Então vamos subir aqui, ó Aí Na verdade, não precisa ter aqui Nossa, acho que vai faltar bloco Ah, não Vai faltar bloco Não Ai, meu Deus do céu Peraí Eu acho que eu tenho mais quartzo lá Tomara Vamos Bom, galera Eu achei aqui corante rosa Então só falta achar quartzo Se eu não me engano A gente tem uns blocos que eu já fiz em algum episódio Então só basta a gente procurar Achei aqui, ó Pronto Acho que dá pra usar tudo É Beleza Bom, a gente já consegue fazer os últimos blocos que faltam Se eu não me engano a gente vai precisar Deixa eu ver aqui O que precisa É... Ah, a gente vai precisar daquele pincel O pincel tá aqui, ó Cara, esse pincel a gente tá usando pra praticamente tudo que a gente vai fazer, cara Deixa eu ver Aqui, pronto Pincel Prontinho Agora a gente precisa colocar o pincel Peraí Aqui, pronto A gente precisa colocar o corante no meio Colocar os blocos Acho que a gente pode usar esses blocos aqui Deixa eu ver Beleza E colocar o pincel E fizemos sete blocos Eu vou tentar fazer mais um pouco Porque a gente pode usar Então, acho que já é bastante Quatorze já dá Vamos lá, né Vamos continuar fazendo o quarto desta pessoa Que eu não posso falar ainda o nome Né Eu não posso falar porque é segredo Vou fechar aqui, ó Não, não vai dar certinho Ainda bem que sobrou um pouquinho Bom Galera Vamos lá Eu vou Ah, eu preciso tampar mais aqui, ó Sobrou um pouquinho aqui, ó Precisa tampar Deixa eu tampar aqui, ó Ai, meu Deus do céu Beleza Deixa eu tampar aqui, ó Beleza, galera Agora só falta a gente fazer a decoração, né A última parte Na verdade é a parte mais difícil Deixa eu já fazer a cama Pra gente já começar a fazer a decoração deste quarto Então vamos lá Pra fazer a cama Eu tava pensando em fazer uma câmera diferenciada Uma câmera, não Uma cama Não, calma Uma cama Eu falei câmera Vamos lá, calma aí Sem falar errado Tá Cadê? Cadê cama? Cadê cama? Aqui Tô pensando em fazer uma cama de lado, galera O que vocês acham? Uma cama assim, ó Vamos ver se ela é legal Vamos ver se ela é bonita Vamos fazer uma cama de ladinho, ó Colocar ela aqui, ó Vai dar... Ih Ih Ah, não Essa cama é... Ai, Cauê Essa cama é de casal Tudo bem, tudo bem Pode ser Vou ter que fazer a parte do lado aí Mas se não me engano, essa cama... Nossa Que isso? Ah, tá Tá Deixa eu pegar a... Do outro lado, né Porque eu peguei só de um lado O lado esquerdo Agora eu peguei... Tem que pegar o lado direito da cama Então vamos lá O lado direito Cadê o lado direito? É... Rosa, pronto Aqui, foi Deixa eu só ver Se não me engano, a cama da minha namorada é assim Ah Não, mas o dela é mais... É mais... É mais rosa do que essa Se eu não me engano É, essa daqui é um rosinha claro Olha que da hora Ah, é por isso então que eu tinha rosa Agora eu lembrei Ah, Cauê Pronto Aqui, ó Vamos colocar a cama aqui Na verdade, eu tô pensando em deixar ela mais pro meio Pra ficar mais bonito Na verdade, aqui não tem meio, né Essa é a verdade Então a gente... Ih, é a verdade Aqui não tem meio Ai, meu Deus Deixa eu ver Não Que isso? Caraca Bugou tudo Ai Sai Nossa Meu Deus do céu Vem até a aranha aqui pra... Pra atrapalhar a gente Tá, deixa eu quebrar aqui Vem Vem na minha mão Tá, a gente não vai conseguir Colocar as duas certinho Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar meio abertinho assim E aqui a gente pode colocar uma escrivania Olha que legal Acho que vai ficar maneiro Se não me engano, eu tenho uma escrivania ali Que eu já fiz Deixa eu pegar Ali a escrivania que a gente já fez Pra ficar bem bonito Então Aqui, ó Eu já tenho alguns itens que eu já fiz E outros a gente não usou Tipo, um piano Que a gente pode usar Que eu acho que vai ser perfeito Pra essa pessoa Ih, deixa eu ver Tem uma banheira Ah Vamos pegar a banheira, né? Vai que a gente usa essa banheira Vamos ver Tá aqui Deixa eu guardar esse daqui Porque caso o TT venha A gente consegue Tá Ah Tem um armário que a gente pode usar Ah Temos Tá O que eu ia pegar mesmo? Ah, um armarinho, né? Acho que não tem armarinho aqui Eu perdi o armário Ah não, tá aqui, ó Pronto Armário Tem um arquivo Temos um presente Que pode ser legal também Temos uma geladeira Vamos pegar a geladeira Você já vai entender por quê Essa pessoa gosta de geladeira E bolo também Essa pessoa gosta de, na verdade De comida Então Eu vou lotar O quarto dessa pessoa Vai ser só de comida Porque essa pessoa gosta de comida E de cantar Então aqui, ó Pronto Coloquei o armarinho Vou colocar já uma torta aqui em cima Porque essa pessoa, como eu falei Gosta de comida Deixa eu colocar aqui a geladeira do lado Ai, meu Deus do céu Eu vou deixar aqui a geladeira, ó Deixa eu colocar aqui a banheira Como assim, Cauê? Vai ter banheira na casa da pessoa, sim Vocês já vão Não, não, não dá pra colocar A banheira eu não vou colocar, não Porque isso vai ficar esquisito Deixa eu tentar botar Não, não A geladeira não Vou botar esse armário aqui Pra ficar legal Ó, pronto Caraca Na verdade, a geladeira eu vou botar do outro lado Ó Deixa eu colocar a geladeira aqui E o piano Ah, o piano eu queria colocar, cara O piano a gente vai colocar Não, na verdade O piano tem que colocar aqui, ó Pera aí Lado esquerdo, Cauê Pronto Aqui Pera aí, o piano tá aqui Beleza Vamos colocar o piano aqui, ó Mais pra cá A gente Vai ter que ser saindo mesmo Senão não vai dar certo Então vamos lá Piano Aqui, ó Pronto Ai, caraca Tá difícil botar esse piano Pronto Pra entrar no quarto dessa pessoa Já vai ter um piano aqui Já vou Ah, não dá pra atravessar o piano, cara Que isso Toda vez que eu entrar Eu vou ter que estar de ladinho aqui Tudo bem Vamos lá Agora O que eu ia botar mesmo na parede Ah, uma geladeira É verdade A geladeira não pode faltar, galera Ai, meu Deus do céu Bom, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou arrumar aqui E quando eu tiver arrumado Eu volto E galera Eu terminei o quarto E ficou muito épico Só que antes de eu mostrar ele pra vocês Eu quero falar o maninho Ou a maninha que vai participar Do nosso mural dos inscritos Uhul Lembrando que pra você participar Do mural dos inscritos Você tem que ser da Família Craft Mas, Cauê Como é que eu faço pra ser da Família Craft? Bom Você tem que se inscrever aqui embaixo no canal E você tem que deixar O tapão do gostei Lembrando que só pode participar Quem é da Família Craft Então você tem que Se inscrever E dar o gostei E aí você vai fazer o seguinte Depois que você estiver inscrito E deixar o gostei Você vai mandar um comentário Muito, mas muito criativo Pro canal Pode ser qualquer vídeo Pode ser vídeo Do Minecraft Épico Pode ser vídeo de Minecraft Normal Pode ser vídeo de Vlog Pode ser vídeo de Roblox Pode ser vídeo Do que vocês quiserem Que eu vou pegar o melhor comentário Mais criativo E vou trazer aqui No mural dos inscritos Beleza, Família? E hoje quem ganhou o mural Foi a maninha chamada Lua Girl BR E a maninha mandou o seguinte pra mim Foi uma música E assim Eu não tô querendo muito cantar Porque o Cauê Não sabe cantar tão bem O Cauê vai passar vergonha Se eu passar vergonha É pra vocês botar nos comentários Se eu passar vergonha Eu espero que não Minha mãe tá vendo os vídeos E aí ela vai falar Cauê, você tá passando vergonha Bom, vamos lá Seguinte Ela mandou o seguinte Essa música é pra você Cauê Bueno Poxa, baixa Por que não me nota Como eu queria que você desse bola Poxa, baixa Tô te Estalqueando Todos os seus vídeos Like Tô deixando Vejo os seus vídeos Fico contente Vejo o Bad War Sua cama Você protege Vejo Minecraft Épico Vejo o mural E quero participar Desse mural Com a família Craft Fica Genial Poxa, baixa Eu tentei fazer com a letra da música Mas eu me perdi no meio Tudo bem Mas eu achei um comentário muito legal Que ela pegou uma música E misturou família Craft Bad Wars Que a gente grava Misturou Tudo que tem no canal Que ficou bem 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 legal Então muito obrigado Mania Lua De coração Vamos botar você aqui Eu não posso mostrar muito Ai, ai Não posso dar muito spoiler Calma Pronto Virei aqui Bom, Lua Você vai ser a primeira mania Que vai aparecer do outro lado agora A gente já conseguiu fazer um lado Cheio de manias E agora você vai participar do próximo Então vamos lá Deixa eu colocar ela aqui Então vamos lá O nome da mania Se chama Lua Lua Eu vou colocar Lua Girl Na verdade é Lua Girl BR Pronto Aí, pronto E agora Opa, não Aí Tá Pronto, galera Colocamos a Lua Girl BR Muito obrigado, mania Por ter participado De coração E a galera que quer participar Ainda tem muitos outros episódios Como eu falei A gente pode fazer Nossa Até os cento e pouco Duzentos Até quando vocês curtirem, né galera E agora Vou mostrar o quarto Para vocês Como eu falei Hoje Faltou uma pessoa Para a gente colocar aqui Na nossa casa E o quarto Que é Hoje O escolhido Foi feito Para a querida Malena 01 02 02 Uhul E olha como ficou Família Caraca Olha que da hora Esse quarto Que eu fiz Para a Malena Bom, deu um pouco De trabalho Porque eu tentei pensar O que a Malena gostava Então eu vou explicar Esse quarto Calma Então vamos lá Eu vou explicar Já começando do começo Aqui Na verdade a gente começa Do começo Né, Cauê Bom, eu fiz uma cama aqui Como eu falei para vocês Que é uma cama Que ela é aberta Então tem um lado E o outro É mais para estilo mesmo Não tem muito Por que essa cama assim Mas eu gostei do estilo Eu coloquei aqui uma torta Porque a Malena Adora torta Então Ela já vai acordar Com uma torta aqui E vai querer comer Bom, aqui em cima Eu coloquei o despertador Porque a Malena É difícil de acordar Então ela vai ter que Pular aqui na cama Para conseguir desligar O despertador ali em cima Eu coloquei uma geladeira Aqui também Peraí Deixa eu até falar Nessa geladeira Eu esqueci de botar O que a Malena Vai querer na geladeira Que é comida Deixa eu pegar aqui Eita, eu não tenho comida comigo Ai meu Deus Depois eu pego comida Para a Malena Mas, bom Eu vou colocar comida Aqui para a Malena Vou colocar cenoura Para ela ficar saudável Ela tem que comer cenoura Para ficar melhor Para ela ficar boa do zóio Mas então Fiz aqui a geladeira Para ela poder comer A noite ou de manhã Quando ela acordar Quando ela quiser Na verdade Ela pode beber água também Olha que legal Tem um lugar para beber água Bom, aqui atrás Eu coloquei um armário Que ela pode guardar As roupas dela Ela pode guardar os vestidos Pode guardar tudo Que ela quiser E bem bacana Era um armário gigantesco E aqui do lado Eu botei uma máquina De chiclete Porque a Malena Adora chiclete também É, então Ela vai acordar Vai comer alguma coisa aqui E já vai pegar um chicletinho Ai meu Deus do céu Que engraçado Eu botei também aqui Do lado do chiclete Um querido Aqueles painel Para poder pintar A Malena adora Se eu não me engano Ela gosta de pintar Eu não sei se ela adora Mas ela gosta de pintar Então Ela vai ser bem artística Aqui Ela vai chegar Acordar E já vai começar a pintar E do outro lado Eu botei uma câmera Porque a Malena Adora tirar foto Adora gravar vídeo E vai ser muito boa Essa câmera Porque ela pode gravar Várias coisas aqui No quarto dela E a última coisa Eu botei A nossa querida Jukebox Para quem não sabe O que é Jukebox É como se fosse Uma caixa de som Gigante É uma caixa de som Que toca muitas músicas E ela vai poder Ficar ouvindo música Aqui no quarto dela Galera Eu acho que ficou bem bacana Eu não consegui botar o piano Porque ele estava muito grande Estava ocupando muito espaço E aí eu não achei Que ia ficar legal Mas bom Pessoal Espero que vocês tenham curtido A gente conseguiu fazer O quarto da Malena Se vocês curtirem E quer que tenha outros quartos Botem nos comentários Qual quarto que falta Calma aí Qual quarto que falta Bota nos comentários Que eu vou pegar no próximo vídeo E aí eu falo o nome do Maninho Que deu a ideia Beleza Muito obrigado Quem curtiu o vídeo Se você curtiu Não se esquece De comentar aqui embaixo Se você quiser mais vídeo Minecraft épico Só continuar vendo Os episódios Deixando gostei E é isso pessoal Fiquem com Deus Até amanhã E tchau Amo vocês de coração Falou Tchau 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 Tchau